Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, Venho a essa tribuna, Presidente, fazer também o meu pronunciamento acerca da greve dos garis, que tomou conta das ruas e que de alguma maneira fez com que eles deixassem essa enorme invisibilidade que paira sobre eles no dia a dia. Não conseguimos ainda fazer um debate sobre a enorme quantidade de lixo que produzimos e que hoje percebemos, porque durante toda a nossa vida, durante todo o ano, os garis, de forma muito competente, nos tiram essa responsabilidade dos olhos. Hoje, quem andou pelo Rio de Janeiro conseguiu perceber quanto lixo produzimos, quanto não temos uma educação voltada para isso, o quanto não temos reciclagem de lixo, o quanto esse é um assunto extremamente importante. E por que isso dificilmente é tratado com a seriedade que merece? Porque os garis sempre tiveram enorme competência no seu trabalho, em condições absolutamente adversas, com salários muito defasados e com condições de trabalho muito ruins. Mas, presidente, é um movimento dos garis, num momento muito delicado, optou pela greve. É importante o histórico, deputado Paulo Ramos. O sindicato, que é claramente um sindicato pelego, não é o único do Rio de Janeiro, existem muitos sindicatos que, lamentavelmente, são sindicatos que agem pela lógica patronal, e esse é um deles, claramente, tem outros, mas temos muitos sindicatos combativos que cumprem o seu papel. Sempre foi assim em qualquer lugar do mundo, isso faz parte da política. Agora, o sindicato marcou uma assembleia com uma data de paralisação antes do carnaval, forçando o governo a uma negociação, evidentemente, num momento delicado, onde o governo está mais fragilizado, o governo municipal, no caso. A direção do sindicato não foi a essa assembleia. E os garis que ali estavam decidiram pelo movimento, decidiram por fazer a greve. O sindicato, sem uma nova assembleia, desautorizou e desmarcou essa paralisação. Ali nasce um racha entre a base, entre a categoria e a direção do sindicato. Também não é a primeira vez, nem a única categoria, que isso ocorre ou pode ocorrer. Muitas vezes, a direção de um sindicato se distancia das decisões e do desejo das suas bases. Também não é novo na história da luta política. A consequência disso é que esse trabalho deixou de ser invisível, porque o lixo se espalhou de uma forma impressionante pela cidade e, evidentemente, tendo o carnaval aí como um elemento que tornou isso mais visível, porque a produção do lixo, evidentemente, é maior nesse período pela quantidade de pessoas nas ruas. Mas o mais importante é, esse movimento é um movimento legítimo, é um movimento que tem uma pauta. Se vai conquistar, se não vai conquistar, isso depende da sua força, depende de uma série de coisas que vão acontecer. Agora, o prefeito agiu de forma autoritária. Tentou lavar suas mãos com lavanda para que o cheiro que se espalhou pela cidade não colasse nele. tratou os garis como não trata o lixo, de forma reciclada. Ou seja, não concorda, troca tudo. Quem dera que fizesse isso com o lixo. Mas não, fez isso com os garis. Manda embora 300 garis. Hoje começa a recuar. Mas, anuncia que... Qual outra categoria teria o mesmo tratamento? Professores, médicos, que anunciam uma greve e são demitidos 300. Não, faz isso contra o garis. O que não deixa de ser um ato também de covardia. Não estou com isso dizendo que o efeito da greve foi bom, não foi bom. Evidente que ter lixo espalhado pela rua é muito ruim, é perigoso, inclusive. Mas o fato é que o tratamento dado a essa categoria não é o tratamento verificado com outras categorias. Isso é evidente. Agora, o mais grave de tudo é que hoje um diretor do sindicato dá uma entrevista dizendo que esse movimento, esse é um movimento que tem participação política, tem participação de partido político. E cita o PR e cita o PSOL. Ora, eu quero dizer o seguinte, eu até procurei saber se algum desses garis tinha filiação, viu, Paulo, ao PSOL, se era ou não filiado. A informação que eu tenho até esse momento é que não tem nenhum deles filiado ou que seja ao PSOL. Mas e se tivesse? Qual é o problema, deputado Wagner Mendes? Eles não, por acaso, nesse momento não têm. Mas e se fossem filiados ao PT? E se alguém do sindicato for filiado ao PMDB? E se for filiado ao PDT ou ao PSOL ou ao PR? Não pode? Então essa tentativa de desqualificar um movimento, dando a ele um caráter partidário, é na verdade uma afronta à democracia. Para que existe partido político? Partido político não existe só para disputar a eleição? Partido político existe, deputado André Ciliano, para construir um processo de luta permanente na sociedade. Evidente que tem muito partido de aluguel por aí que só aparece em eleição, mas não é esse partido que a gente quer ver fortalecido na cidade e na sociedade. Partido político é um instrumento de luta política permanente. E as pessoas que fazem a luta política permanente, seja na sua associação de moradores, seja no seu sindicato, seja na sua rua, seja como cidadão, têm o direito de se filiar ou não ao partido que ele quiser. Qual é o problema se a pessoa optou por uma filiação partidária? Isso torna a sua reivindicação, isso torna a sua luta menos qualificada, menos honesta, porque ele tem uma opção partidária, seja qual for? Prestem atenção no que está sendo dito. Isso é uma ameaça à democracia. É uma desqualificação do partido político como espaço de realização política que nós não podemos naturalizar, que nós não podemos aceitar, não importa qual o partido. Evidente que o PSOL foi citado e, aliás, sempre que tem luta política, associam ao PSOL. O que quero dizer claramente, que bom, tomara que o PSOL esteja em todos os lugares que tem luta política. Agora, isso quer dizer que o PSOL quer uma cidade pior, que o PSOL quer uma cidade que não funcione, que o PSOL não. Não, nada disso. Temos responsabilidade, como todos os partidos têm que ter. A responsabilidade da construção e do fortalecimento da democracia. Agora, não é justo tentar desqualificar qualquer que seja o movimento, qualquer que seja a militância, porque, supostamente, alguém tem ou não filiação partidária. Se tem ou não, isso em nada interfere na qualidade daquela pauta reivindicada por eles. Isso não quer dizer que você tem um grupo de um partido político se utilizando daquele instrumento para fazer determinada política. Ora, a pauta dos garins é justa ou não é justa? As condições de trabalho são ruins ou não? É esse o debate que tem que ser feito. Ou a máquina pública não é utilizada para produzir candidatos? Quantos secretários se tornam candidatos? Se utilizando da máquina, inclusive, para depois ganhar voto? Ou isso não acontece? Ou não acontece? Quantas associações moradoras são cooptadas pela máquina e pelo poder público para produzir voto e para gerar parlamentares? Isso acontece ou não acontece? Essa é uma relação política. Isso se faz também com participação de partido político, tendo ou não gente filiada. Isso faz parte de um processo de debate democrático. Qual é o problema de termos pessoas filiadas a partido político? Os garins não vão viver só de sorriso, pronto para aparecer depois de desfile. E quero dizer que o gari, conhecido como sorriso, deu uma declaração muito oportuna e muito correta no jornal O Dia de Hoje, dizendo que ele apoia a greve sim porque ele é gari. Está no jornal de hoje. Corretamente, de forma corajosa. Mas o gari não pode ser essa figura folclórica. O gari não pode ser visto como um souvenir de uma cidade. tem direitos, estão debatendo dignidade, estão debatendo condições de vida e de trabalho, precisam ser respeitados. É inaceitável a tentativa de desqualificação dessa luta porque supostamente alguns podem ou não ter vinculação partidária. Isso não é justo, isso é mais um ato covarde sobre essas pessoas tão importantes para uma cidade como o Rio de Janeiro. E se alguém tinha dúvida da sua importância, é só respirar fundo em qualquer bairro do Rio de Janeiro. Porque não adianta. A cidade pode voltar a ficar limpa. A cidade pode voltar a ficar limpa. E vai ficar, espero que fique o mais rápido possível. Agora, o cheiro fica na memória. Não adianta tentar lavar as mãos com lavanda para fingir que não tem nenhuma relação com isso e tornar essas pessoas descartáveis, mandando elas embora. Ou tentando desqualificar a sua indignação. Esse cheiro está na memória. E essas pessoas têm história e estão brigando por dignidade nas suas vidas. Precisam ser respeitados. Obrigado, presidente.